Chega de saudade, é hora da bola rolar. Quarta, 23 de janeiro, tem transmissão ao vivo do Campeonato Paraense Bampará 2019, aqui na TV Cultura. Pai Sanduí São Francisco, direto da Curuzu. O nosso encontro está marcado e começa às 7 da noite com aquela resenha que você já conhece. Campeonato Paraense Bampará 2019 é aqui na TV Cultura. Campeonato Paraense Bampará 2019